Olá, pessoal! Iniciamos agora o bloco 13. No bloco passado, eu trouxe para você um dado de que houve uma pesquisa que todos os documentos que contêm alguma imagem, algum símbolo, eles conseguem facilitar em 95% a compreensão. E só para fechar esse tema, é por isso que eles são utilizados em placas de trânsito, porque eles conseguem comunicar tanto a quem é leido, a quem não é, a quem sabe, a quem não sabe escrever, na educação e na comunicação como um todo, tá? Isso é muito, muito importante. Agora, nesse bloco aqui, eu quero falar para vocês uma verdade. A evolução no mercado, ela está aí e ela acontece o tempo inteiro. E é tendência, sim, do mercado, no seu processo de evolução, a utilização de símbolos, perfeito? Isso é mais comum do que você possa imaginar. E eu trouxe para vocês aqui algumas informações importantes. A tendência é melhorar a comunicação, economizar tempo, visando uma celeridade processual sem comprometimento da análise do direito, perfeito? Então, eu estou agora focando tudo isso que a gente viu até agora para o viés jurídico, tá? Então, essa é a tendência do mercado. Tanto que a gente viu que vários cases, vários exemplos que saíram direto da defensoria, direto dos tribunais, então perceba que não é algo que nasceu ou que está saindo apenas de escritório de advocacia, não, tá? E a tendência é essa, é facilitar o acesso ao direito, facilitar a comunicação, fazer com que tudo isso seja mais sério e mais rápido. Outra tendência pessoal é modernizar a comunicação, utilizando a tecnologia, o que já vem acontecendo. Há um tempo atrás a gente não utilizava e-mail, hoje a gente utiliza, há um tempo atrás a gente não utilizava aplicativo de mensagem, hoje nós utilizamos, né? Trata-se portanto de novos caminhos, caminhos digitais e não mais analógicos e isso é inevitável, ou seja, é um caminho sem volta. Não tem como mais a gente voltar agora para processos no papel, não tem mais agora para a gente voltar para onde ele saiu, ok? Não tem mais, é um caminho sem volta. Daqui evolução atrás de evolução e isso a gente tem que acompanhar inevitavelmente, perfeito? E a tendência também é que o profissional que não se adaptar ficará em desnotagem, que foi o que a gente conversou aqui, não só do visual, mas de tudo aquilo que a tecnologia e a evolução está nos proporcionando e vai nos proporcionar cada dia mais. A evolução, gente, ela não se trata de uma opção, isso é uma verdade, uma realidade da qual será impossível fugir, tá? E para completar essa informação que eu acabei de trazer, aqui no Tribunal de São Paulo, eles estão com um projeto que chama petição 10, sentença 10, que é exatamente para promover a celeridade processual. O que eles estabelecem nesse processo? É que toda a sua, vamos supor, a sua petição inicial, ela se limite a 10 laudas, a 10 páginas. O que para muitos advogados, isso é surreal, porque ele gosta de escrever muito, ele acha, ele tem certeza na cabeça dele que quanto maior o número de laudas, o número de páginas que ele colocar ali, mais perto do sucesso e do deferimento da sua ação, ele vai estar. O que a gente já conversou aqui que é uma inverdade, isso. Por quê? Primeiro, que uma petição inicial, ela não deve ser comparada a um livro, então você não está escrevendo um livro, um terceiro, você não está defendendo uma tese de doutorado, não, ela é uma petição. Ela está ali para fazer um pedido, ela tem que ser fundamentada, ela tem que ter jurisprudência, ok, mas você também há de conviver comigo que uma petição é diferente de um livro, é diferente de uma tese de doutorado e muitos não conseguem ver essa diferença. Escrevem, escrevem, colocam súmulas, artigos, mas de uma forma infinita. E veja, o juiz que vai estar analisando aquela petição, vamos ser sinceros, né, gente, não tem condições de você ler tudo que está ali. A partir do momento que passa de dez páginas, já fica cansativo, já fica pedante, já fica redundante. Se você já colocou duas, três jurisprudências sobre os assuntos principais, você não precisa colocar dez. Começa a ficar cansativo e com certeza o juiz vai começar a pular e ir analisar os assuntos principais, tá? Essa é a realidade. Até porque, gente, o juiz não vai ler só a sua petição inicial, ou só a sua consultação, ou só a sua ação. Ele vai ler tudo, todos os processos que ele tem ali no dia e são inúmeros, são inúmeros. Então, quanto mais a gente facilitar a vida do juiz, melhor. E é isso que eu tenho falado aqui, visual law é facilitar. No curso passado, alguém me perguntou, ah, mas a partir do momento que a gente fica usando esses elementos visuais, não vai acabar aumentando o número de páginas? Pelo contrário. O fato de você utilizar esses elementos é para resumir. É para facilitar o entendimento e não para aumentar o volume de páginas da sua peça processual, tá? Ao contrário, você prefere usar um elemento, explicar em uma frase menor, porque você está usando um artifício ali que vai resumir o que você está falando, que vai descrever perfeitamente o que você está falando. Até porque, gente, quando você começa a falar muito sobre o mesmo tópico, você começa inevitavelmente a ser redundante se você não tem nada novo a acrescentar, né? E outra coisa. Ah, Suelen, mas tem casos que realmente precisa sim, gente. A tendência é que assim, eles querem que a gente coloque como regra 10. 10 laudos. Ah, mas vai haver questões que têm muito tópico para tratar, muita coisa, ficar tópico não é diferente do outro, você precisa acrescentar alguma coisa, óbvio que vai passar de 10 páginas, mas aí faz sentido, porque a gente está falando de coisas distintas e não ficar batendo na mesma técnica, no mesmo tópico, a peça inteira. Você entende? Há casos e casos, e se você, como se fosse esse projeto, vamos dizer assim, pega, né? Vira moda. E é estipulado 10 ali como regra, como tendência, 10 laudas, 10 páginas, mas o juiz percebe que a sua teve mais, porque de fato nesse setor é uma coisa. Agora, porque você quer ficar sendo redundante, falando, 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 você não consegue resumir o que você quer, aí não, tá? E essa é uma tendência, ok? E o que se chama aqui em São Paulo, esse objetivo do tribunal é realmente limitar a 10. E chama a peção 10, sentença 10, para promover a celeridade, tá? Eu achei super interessante, porque de fato eu creio que quanto mais coisa tem, às vezes, mais o advogado se enrola, menos o juiz consegue apreciar ali. Ok. Agora a gente vai mudar um pouco o tópico, porque eu preciso falar com vocês aqui algumas coisas interessantes e responder algumas questões, tá? Muitos me perguntam o seguinte, Sueli, aonde eu devo usar o visual? E pensando em responder essa pergunta da melhor forma possível, eu fiz algumas questões para que você entenda o processo aqui comigo, tá? Antes de pensar em onde utilizar, eu creio que a gente tem que pensar se devemos utilizar e como. É isso mesmo. Porque, veja, eu falei para você até agora que elementos visuais, eles ajudam muito, eles auxiliam em 95% na compreensão e tal, e foram feitas pesquisas, mas, gente, a gente precisa entender o seguinte, é igual, vamos fazer uma analogia aqui também, tá? Você vai num casamento no qual você sabe que todo mundo vai bem arrumado, vai com traje de gala, você tem que, obrigatoriamente, né, por respeito aos noivos, a ir arrumado dessa forma, tá? A ir com traje que condigo, você vai com, se você for homem, você vai com costume adequado, se você for mulher com vestido longo, enfim. A depender do casamento, obviamente, né? Se você vai em uma balada, obviamente que a sua roupa vai ser outra, você já, né, pode abusar um pouco mais nos brilhos, na ousadia, nas cores, enfim, você fica mais livre para poder criar o seu traje. Isso funciona para todo mundo na vida, né? A postura que você tem que ter em determinado local por respeito àquelas pessoas, enfim, você não chega na casa de um desconhecido ou de uma pessoa até a meio da sua colega, mas você não tem tanta intimidade assim, já vai abrindo a geladeira. Então, são regras que a sociedade impõe, então a gente tem que pensar muito bem em todos esses contextos. E se a gente fizer uma analogia com isso que eu falei aqui e trazer para dentro do nosso escritório de hipocracia, é mais ou menos isso. Uma coisa é você usar e abusar de cores, usar e abusar de elementos visuais em uma apresentação que você vai fazer para o seu cliente, para convencê-lo a contar o seu serviço. Outra coisa é você fazer, abusar de tudo isso, né? Que a gente comentou até agora, para fazer um treinamento numa empresa, para que todo mundo entenda tudo. Outra coisa é você utilizar esses elementos em um contrato. E outra coisa diferente é você utilizar em uma ação. É você utilizar em alguma peça processual. Muito embora a gente está falando aqui que você deve, assim, utilizar em uma peça processual, eu recomendo, mas você tem que usar com um pouco mais de cautela. Ok? Por quê? A gente ainda lida também com alguns juízes que, ao mesmo tempo que eu trouxe aqui para vocês, que são super abertos, super antenados, super tecnológicos, super para frente, igual a de minha mãe, né? Bem para frente. Você também tem aqueles que ainda continuam bem arcaicos, que são danos antigas, que eles não gostam, que até nem admitem. Eles não admitem nada diferente daquilo que eles utilizaram durante a vida toda deles. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Lembra que eu falei para você que você tem que, ao preparar a sua mensagem, saber quem é o seu receptor daquela mensagem, então você tem que adequar. Então, veja, se você está falando para o seu cliente, você vai usar um linguajar. Se você está falando para o juiz, outro linguajar. E essa máquina, ela vai servir para cá também. Eu aconselho o seguinte, né? Você a responder essas perguntas, além de todas aquelas que a gente fez lá no início, de qual que é o receptor, qual canal, qual a mensagem que eu quero passar, o que eu quero com aquilo. Responda também essas perguntas. Qual aquele documento que você vai fazer? Seja uma pensão, ou seja um contrato, ou seja uma apresentação, ou seja até uma orientação. Você está preparando uma orientação para os seus clientes. Eu preparo muito orientações para os meus clientes. Até porque eu tenho algumas perguntas que elas são bem repetidas. Então, eu já deixo preparados alguns materiais que respondem de forma genérica a questões similares. Então, a pessoa tem aquele questionamento, eu já envio aquele material para eles. Inclusive, eu vou mostrar um para vocês daqui a pouco. Em algum bloco aí, eu trouxe um que eu fiz para o meu cliente sobre uma dúvida que ele teve. E como ele não foi a única pessoa que teve uma dúvida ali parecida, eu criei um documento e aí eu só vou mudando de acordo com o nome do cliente e com alguma dúvida pontual, eu vou lá e coloco aquela dúvida que é pontual. Tá? Eu vou mostrar isso tudo para vocês futuramente. Mas eu aconselho, antes de vocês produzirem, tentarem. Qual o meu objetivo? Para quem quero falar, e o que? Lembra que é o receptor? É um tema complexo ou fácil? Quem vai ter acesso? Qual a melhor forma de comunicar o que eu quero? Ou seja, qual a melhor forma de passar aquela mensagem? Perfeito? É sobre esse assunto que a gente vai dar sequência no bloco seguinte.